e fala galerinha tudo bem com vocês e não sabe nada novamente trazendo mais um vídeo para o canal e um vídeo e dos de laço vai ver a pessoa a minha conta evoluiu bastante né desde o último vídeo é a gente tomou algumas decisões e eu tava conversando com o André e eu quero passar isso para vocês também que que acontece pessoal eu estava como líder da aliança e eu tava percebendo a gente não tava conseguindo dar uma dinâmica legal para aliança e aí o André como já tem muito mais experiência mais propriedade a gente trocou ideia e eu sugeri aí para André fica você de líder aí eu vou continuar tocando o projeto aqui trazendo conteúdo fazendo aquilo que posso fazer para poder ajudar a comunidade a galera que tá jogando tá então o André passa seu novo líder né da Team BR aqui no Donsday Last Survive eu vou ficar com uma R4 aí a gente tomou essa decisão para trazer benefícios mesmo para para aliança então tá aqui a Team BR agora tem um novo líder tá é o André né que é o sou eu fico como R4 não então eu tô aqui numa posição de oficial e a gente pede a você que se você tem interesse quer jogar conosco quer somar vem aqui a gente já tá com a galera aqui bem adiantada tá o Hulk tá aqui ajudando a gente também tá o Igor também tá bem fortinho aí o rá 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 ele tem duas contas né eu não sei que esse eu não acho que eu eu não sei quem é esse esse player mas ele tá com duas contas essa e uma outra que ele é um outro tá guerra que tá forte aqui eu não sei qual que é a outra conta dele mas eu também a família tá guerra tá aqui os targaryen tá tudo aqui no no dos dele deixa eu só ver aqui onde ele tá aqui ó ele não tá guerra e rá 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 tá guerra tá então os targaryen todos todos aqui né essa família essa família meio complicada tá aqui e a gente quer aproveitar e convidar você também para somar com a gente tá aí pessoal e assim porque eu tô gravando esse vídeo primeiro que é o começou né o os eventos das invasões da cidade nós já tomamos as duas cidades que a gente tinha tá então essa aldeia da areia branca a gente já tomou e essa outra na estratégia que a gente via deliberado que é a a aldeia da sequoia a gente tomou também então voltando um pouco dentro dos vídeos que a gente viu a gente tava com a base aqui a gente trouxe a nossa barra a as torres até a ponte então nós estamos aqui frente a frente com a bl tá essa bl é uma guilda eu não me engano russa a eles já expandiram você vê que estão bem mais forte que a gente tá expandiram para lá e expandiram para cá estão vindo aqui também então a gente em algum momento a gente vai tretar né a gente só entende que de repente a gente pode tomar uma decisão de fazer uma negociação pode ser viável mas inteligente nossa parte né porque eles não são a maior guilda mais forte aliança mais forte do servidor eles estão ali brigando cabeça a cabeça com a gente né no ranking a gente acha que se eu não me engano deixa eu só deixa eu ver como que a gente tá no momento a opa perdão deixa eu mostrar para mostrar para vocês aqui no momento a nós estamos não é aqui é aqui pessoal é às vezes eu fico perdido tá então em relação ao poder da aliança a gente é a 13ª guilda mais forte do servidor né e a a bl é a 11ª a gente já teve mais pau a pau com eles mas é o que que acontece pessoal muitos players que estavam jogando na nossa aliança pararam de jogar então acredito que seja em decorrência da galera ter vindo ter começado mas não tem entendido bem o projeto não tá ser ligado não ter se ligado muito no game então a gente compreende é normal é natural mas a gente continua aqui na pegada tá então eu tô fazendo o melhor que a gente pode aqui para poder desenvolver e você tá convidado a poder somar com a gente aqui não serve 191 a timbr tá aqui o líder agora eu sou não sou mais eu né e eu fico muito mais feliz e tranquilo com isso porque a ele tem muito mais qualificação e vai conseguir conduzir a aliança da melhor maneira possível tá e a gente tá aqui na corrida white real continua liderando e acredito que daqui a pouco ele vai tomar um sapeco mas a gente vai aqui tentando tentando a ficar da melhor maneira possível sem treta com ninguém porque desculpa pessoal a gente entende que ó o lançou um combate aqui uma deixou dar uma força aqui pra ele eu vou mandar minha quando o ataque eu vou mostrar pra você os meus heróis né como que eu tô como que eu tô desenvolvendo aí eu acabei de terminar uma missão aqui então deixa eu mostrar pra vocês pessoal é legal eu finalmente concluir a missão aqui da da peg né e aí agora eu vou pegar a peg de volta tá pessoal a peg tá aqui ainda infectada tá então eu tava fazendo isso eu já terminei de pegar peg aí eu vou gravar esse vídeo agora mostrando a conclusão né eu já peguei todas as doses dos anticorpos de zumbi para ela e agora a gente vai reivindicar a pegue aqui né então um sorriso retorna só ao rosto de garota tem um dia de de flores então começa uma nova saga agora para mim né porque eu vou reivindicar a peg e pronto ela veio agora de uma outra maneira ela elite né antes ela ela tinha uma outra característica e parabéns eu consegui a peg ganhou o fragmento dela né e e agora ela tá diferente né pessoal não sei como que ela fica agora nessa nessa nova com essa nova característica né porque antes se eu não me engano ela era uma heroína rara né e agora ela elite né aqui ó tá aqui ela eu tenho que dar uma olhada como o que que virou né ela tá tocando violão aqui não sei se é boa se não é mas tá aqui depois eu vou subir na habilidade e para ver se faz sentido pessoal até para poder passar de a visão para vocês tá o que que acontece nesse meio tempo eu continuei upando a katherine tá que a minha heroína principal tá com 132k de poder aí eu também tava upando a maxine para poder fazer farm tá assim que eu deu uma evoluída nela eu peguei aqui o hank e o lison e o jon eu já tinha e o raigoro também eu já tinha só que esses três lendários eu não pei porque pessoal você tem que ser muito seletivo em relação ao recurso que você vai investir herói lendário é muito muito difícil de upar muito não é cara não é bolinho que é difícil de upar só que eu aprendi uma dica eu quero passar essa dica para vocês esse vídeo para upar mais rápido tá eu vi um vídeo de um gringo eu vou passar para vocês nesse vídeo aqui vou pegar uma heroína que tá aqui um um herói que tá no level mais baixo para poder mostrar para vocês como que é a pegada então assim eu já peguei todos os heróis raros também tá eu peguei aqui a criss e a michelle a angela tinha upado no começo do game mas aí eu simplesmente parei de upar ela então eu peguei a michelle ea criss por causa do farm elas são muito boas para farmar outro que é muito bom para farmar né é coleta tá pessoal para coleta para coletar para coletar itens tá é alimento madeira é ferro e e petróleo tá então são esses heróis de coleta então o doutor clandestino é bom e são coletores né a gente tem a michelle a criss são muito boas e eu vou trazer vídeos falando especificamente de cada tipo de herói aí nós temos outros coletores que são interessantes tá que é esse aqui o alexander sokolov tá ele além de ser muito bom coletor para combustível ele é excelente para batalha pvp segundo informação então eu já consegui pegar ele já consegui evoluir um pouco já coloquei ele com duas estrelas aqui e assim é um herói que de fato vai estar no meu main set com certeza eu pretendo o pai ele tal raigura muito bom para defesa também e aí a maxine em tese é a melhor heroína de coleta do do jogo e eu tenho eu que cansar cansar pessoal eu tenho a maxine já bem upada não tão bem upada quanto pode né mas o máximo que eu consegui e aí o que acontece eu acabei de pegar o jeito então completei sete dias só que eu já tinha algumas fichas dele e aí eu fiz alguns eventos e eu fiz um evento aqui que é muito legal que esse aqui tá pessoal esse evento aqui do o patente revistar um negocinho aqui ó tá rolando ele é um evento aqui do cadê o negócio o privilégio não é do zero por cento esse esse aqui ó esse evento pessoal eu recomendei já no vídeo passado para fazer tá então você paga mil e quinhentos depois de um dia você pega os mil e quinhentos de volta e pega isso aqui aí depois você paga três mil e pega isso aqui resgata os três mil depois de quatro dias na de dois dias tá e aí agora pessoal eu fiz a última parte eu tinha 10 mil diamantes e aí eu comprei por 10 mil diamantes uma uma cópia do jayden tá e esses aceleradores aqui beleza e aí esses 10 mil daqui cinco dias eu vou pegar esse evento termina em sete dias então garantidamente eu vou ter esses 10 essas 10 mil diamantes de novo na minha conta então recomendo que você faça esse evento de compra zero apocalipse apocalipse que para mim vale muito a pena né porque você gasta um recurso dali a pouco você pega de volta e você pega recursos valiosos principalmente por causa da cópia do jayden tá e aí o meu dia ele já tá upado né eu já deu uma padinha nele aqui porque ele de fato ele é muito bom muito bom mesmo tá todo mundo paga um pau para caramba esse parece que é o melhor herói do jogo é como se fosse o risonja lá no infinitimente rade então assim é o herói que todo mundo quer todo mundo quer tá ocupado todo mundo vai ganhar ele né no sétimo dia você ganha a cópia dele mas aquele negócio não é só uma cópia dele você tem que ter mais fragmentos e para ir upando as habilidades dele então já fiz uns antes aqui já upei algumas coisinhas não tô seguindo muita estratégia porque para seguir estratégia dele você tem que botar uma ruxada e nesse caso tem que encaixar menos que você vá jogando na moralzinha que eu tô jogando é isso tá então assim já tô com a catarina e já tô com o jayden já tô com uma maxine upada que a cintia não conseguiu para tanto mas tá aqui os outros três lendários embora sejam excelentes heróis tá principalmente o raigoro e o li seiyong é nesse seiyong seiyong ah desculpa meu meu coreano tá meio furado mas é o li beleza então o mano li tá aqui e o raigoro cara o raigoro achei muito bom só o combo legal é raigoro e tom para você poder fazer uma defesa bem bem consistente para a sua base e aí assim eu continuei upando linha né cheguei ele com quatro estrelas e assim o li você vai upando naturalmente você vai ganhando ficha dele tanto ele quanto charles você vai upando tá aí aí assim eu dei um enfoque aqui no sokol no sokol no sokolove né eu coloquei ele pelo menos 10 e aí agora eu acabei de pegar e você viu peguei a peguei aí a chia é legal para pôr coleta também mas eu não mexi nela essa seiyojina se eu não me engano é outra coreana que é bastante interessante segundo informações também para cerco tá aí a gente tem esse francesinho aqui esse cara esse cara aqui o parque de um don wong tá é outro coreano parece que é muito não sei se é se ele é coreano ou ele é japonês parece ser coreano ele parece muito glenn né do walking dead lembra muito o clen e desculpa pessoal e o que que acontece a eles segundo informações ele é muito bom é mas eu não quero mexer com ele ainda não então assim o que eu o que recomendo vai vestindo em poucos heróis na medida do possível daqueles heróis pontuais e eu vou tentar trazer um vídeo muito em breve para vocês falando de quais heróis para que você deve investir mas de forma geral que eu posso falar catarina é bom investir jd é bom investir maxime para você poder farmar esses dois aqui são interessantes também esse aqui mais para a finaleira do jogo mas esse aqui para a defesa é muito bom e esse aqui para ataque na ausência do li é excelente na ausência do jayden é excelente beleza o liam e o charlie você vai upar naturalmente então nem precisa falar muito sokolov é um personagem épico que você vai ter que upar não tem jeito então foca nele quando você tiver condição os demais personagens épicos com exceção se eu não me me engano nesse parque do lucro né que é um herói que muita gente usa tá os demais não fazem tanto são tão eficazes assim essas duas aqui são interessantes porque eles são interessantes porque segundo informações a michelle é a segunda melhor coletora do jogo principalmente por causa dessas que o que ela aumenta aqui em 24 e 16 por cento é a velocidade dos esquadrões na coleta de determinados elementos né então madeira lá coleta 24 por cento mais vezes mais rápido mas também por causa da capacidade de guarda da carga do esquadrão ela aumenta em 40 por cento cara 40 por cento é muito muito bom e isso aqui ela recebe dois por cento de recurso adicional quando a coleta estiver coletivo concluída então quando ela termina uma coleta ela ganha dois por cento a mais tá isso pode chegar até 10 por cento a mais de recurso tá só ela e a maxine parece que tem isso é que essa aqui ó recebe quatro por cento então a maxine é o dobro é a a a a michelle ela recebe dez por cento no máximo e a maxine recebe 15 por cento no máximo do valor tá por causa dessa parada da sorte dela então assim a maxine é muito boa para coleta e o combo perfeito com ela se eu não me engano salvo engano os entendidores dizem que a michelle mas por que então que a crise é interessante porque a crise é uma das personagens umas poucas dessas personagens que aumenta seu xp tá então aumenta a experiência obtida no língua do esquadrão e assistente então toda vez que você faz treinamento você ganha aumento de xp então ela é muito boa para o papo personagens tá então ela é interessante tem um outro personagem que também faz isso que é esse cadê que eu não tenho aqui ainda que é esse aqui ó esse sargento o capital russell é o épico tá ele também faz isso tá aumenta ele tem uma experiência maior e aumenta 35 por cento xp mas ele não veio ainda tá eu não tenho fragmentos dele nenhum ainda diga-se de passagem mas a crise é muito fácil de se obter e e ela tem essa aumento de xp em 20 por cento tá com um level máximo dela então é uma personagem muito interessante para você poder ir para outros heróis beleza então deixa eu passar a dica para você nesse vídeo aqui que é uma dica que eu vi em um outro canal tá eu vou passar para vocês aqui de como ocupar personagem então pega a visão tá é essa dica que me passaram ontem se eu vou conseguir aqui porque você tem que ter o personagem no level 10 é você tem que colocar um personagem pelo menos no level 10 aqui tá eu não quero o pai se esse cara que eu não vou usar ele tá vamos ver aqui que eu posso usar aqui que eu possa cara é preferência preferencialmente se eu usar o personagem de level mais baixo até para você fazer um teste cara eu vou usar o doutor aqui ver que isso eu tenho tá tudo que eu vou gastar a xp aqui a toa nesse doutor deixa eu ver aqui se eu consigo ocupar ela vou ver se você colocar ela no level 10 porque como que funciona essa dica pessoal você consegue aqui ó pronto você tem que ter o personagem no level 10 pega a visão você tem que ter um personagem no level 10 da primeira estrela e aí você vai fazer o seguinte vai clicar aqui para poder subir de leve aí o que você faz você vai usando as moedinhas dela aquela ganha vinte por cento tá então vinte por cento para pegar a segunda estrela aí você vai sobe o ranking dela aí você vem usa de novo aí mais vinte por cento ela vai para 40 por cento aí você usa mais uma vez ela vai chegar para 60 por cento beleza então ela tá aqui com 60 por cento para pegar o segundo nível então toda vez que você vai subir no nível você vai ter uma taxa percentual aumentada de sorte para você mudar né eu não conheço esse sistema aqui é um sistema para mim que é novo tá mas olha só qual que é a pegada aqui ó eu vou colocar aqui mais vinte por cento tá e agora pessoal se eu colocasse mais uma estrelinha ela ia bater sem por cento ia ficar com duas estrelas beleza só que o que eles fazem em vez de colocar uma dessa eles colocam uma dessa aqui ó aí o que que acontece ele já pula essa já pula de duas para três tá então eu coloco uma dessa aqui ó ele já vai pular de duas para três ó porque se eu vou colocar por exemplo mais uma ó e você já pode direto pulando etapas tá então essa 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 dica que eles dão é para você potencializar os resultados você vai usando as estrelinhas menores e depois eu uso uma maior porque você pula uma etapa que em vez de você já pula o papa para cá você já upa direto para o outro porque se você upa só com vinte por cento aqui você vai bater aqui por mais que você coloca a quantidade maior você não vai chegar num resultado satisfatório para o pai ela três níveis já por exemplo mais dois níveis de cara você coloca uma aqui ela já pula para lá aí você pode colocar um desse aqui ó ela já vai pular duas estrelas então ela já cai de duas de uma estrela que ela tá lá vai pular duas estrelas aí eu vencer a seleção automática e aí você faz isso aqui ó sobe o ranking e aí ela sai de duas direto para três estrelas tá então você economiza recurso o pando essa personagem e aí você pode fazer isso com todos os heróis você vai colocando as estrelinhas menores né de menor relevância e aí você coloca uma grande aqui depois no final para você pular etapas então funciona é esse vídeo o cara explicou de como você poder otimizar os seus recursos para que você possa ter o resultado mais eficiente na up do personagem então é uma dica que eu vi no vídeo de um criador de conteúdo gringo tá aí ele explica dessa forma eu acredito que que seja de fato eficiente aí a gente tem habilidade para colocar para ela aqui deixa eu ver o que que as habilidades fazem essa aqui ela aumenta fator de dano beleza essa aqui ela aumenta dano de zumbi ela é caçadora também ela é caçadora de zumbi né não sei se ela é tão legal assim mas vamos dar uma olhada aqui tá vamos ver se tem habilidade aqui para ela essa aqui ela aumenta o dano de zumbi aqui olha aumento de ataque no esquadrão 4.5 quando o zumbi é morto cura os seus próprios esquadrões levemente filha de 650 todo herói tem fator de cura eu gosto tá pessoal porque em tese é um curandeiro que pode estar no time que vai poder ajudar você a se manter vivo então toda fator fator de cura eu gosto muito é nisso que eu vou investir nela vou colocar um fatorzinho de cura aqui porque aumenta o fator de cura então todo herói que o fator de cura eu gosto e gosto muito tá para poder deixar esse herói aqui me ajudando a curar o meu time durante as batalhas ó aí tem um negocinho aqui que não sei que estranho tem uma sequência de gente sintetiva e não lembro de ter visto isso acontecer você só eu nunca ouvi falar na doença transformando humanos em monstro dentro de sangue é similar to what I saw in a documento about that document stored in the city we mustn't let that information fall into the rock ok let's let that happen we need the antidote to save this collapse in the world if we push forward we may find the solution to all of this tá cara eu tenho que fazer alguma coisa qual que é a parada aqui que eu não entendi bom beleza e aí pessoal assim eu só recolher isso aqui que hoje está ganhando aqui tá vou deletar isso aqui que não tem interesse vamos ver aqui se tem alguma coisa rolando não e base basicamente pessoal é isso tá que eu tinha para passar para vocês tá é a gente fez essas ações a outra coisa eu não sei se vocês se recordam a minha base ela tava bem aqui tá ela tava bem aqui perto da perto da da e como que você faz a mudança se você tiver com dúvida a gente chamou o pessoal para ficar perto da cidade nos ataques mais rápidos tá aí fez um ataque daqui depois a gente fez um outro ataque aqui acabou que não fez nem precisou e não fez sentido tá porque ninguém veio atacar a gente mas quando quando você quiser mudar sua base o que você faz você clica no ponto que você quiser e aí você vai é usar vai aparecer uma opção aqui para mudar sua base realocar a base tá é só você ter o de fato o recurso para isso como eu acabei usando vindo para cá então agora não tenho mais como fazer então tá aqui essa é minha base esse que o líder da aliança agora o sol está aqui e os demais as luzinhos são membros da nossa guilda da nossa aliança e eu convido você a participar também desse projeto Beleza então é isso pessoal a o vídeo ficou mais ou menos assim a gente tá evoluindo no game hoje no servidor eu sou ou a conta 79 na posição em termos de poder no ranking né e cara esse jogo tão pvp muito forte muito agressivo eu vou tentar o máximo fugir dele porque eu sei que nesse pvp quanto mais você luta pior você fica tá então nesse nesse jogo seu objetivo é ficar forte tá até o ponto de que você consiga passar por cima dos outros sem ter necessidade de ficar fazendo enfrentamento beleza mas de forma geral eu acho que hoje da guilda da timbr eu não sou mais forte mas eu estou um entre um dos mais fortes se eu não me tô ligando é só o Igor que tá mais forte que eu tá o Igor tá com 3000 de poder aqui eu tô com 2600 né acho que é 2652 e a gente tá evoluindo bem graças a as dicas que todos estão dando e a forma como a gente vem conduzindo o game beleza é isso pessoalzinho agradeço demais fica aqui meu abraço o meu pedido de 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 atenção né de você para o nosso canal né se possível se inscreva no nosso canal ative sim notificação de um like compartilha com a galera e chama o povo para jogar contigo tá a gente tá aqui no com uma proposta modesta de trazer para você conhecimento de ajudar beleza é isso muito muito obrigado um excelente dia para você uma ótima semana fica com deus valeu fui tchau tchau